Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Bora pra mais um vídeo? Olha que projeto, coisa mais linda, tá pessoal? Nesse projeto aqui vai ter um passo a passo utilizando esmalte de resina e argamassa AC2 pra ficar essa beleza assim, ó Esse projeto aqui, ó, eu e a Carolzinha tava assim, galera, ó E agora, pessoal, tá essa beleza aí incrível, tá? Então, convido você pra um passo a passo Eu e a Carolzinha aqui, 100% Segue o canal dela, tá pessoal? Tá na descrição desse vídeo E todo o trabalho, todas as informações na descrição e fixado no primeiro comentário Bora pro vídeo, galera É show, papai? Tchana! Bora pra mais um vídeo Eu e a Carolzinha aqui, tá pessoal? Me ajudando aqui pra um projeto bem bacana Pra quem segue minha página aqui Sabe que esse projeto aí que eu fiz aqui no meu muro, utilizando pedacinhos de madeira Já tem mais de 4 anos que tá aqui o projeto Então eu não desistir Vou tentar criar um outro projeto Mais fácil, mais barato E mais rápido, tá pessoal? Então eu e a Carolzinha aqui Vamos fazer um projeto bem bacana Beleza? E lembrando, pessoal, vai ter passo a passo completo E vai ser um passo a passo completo Ó, pessoal, os ingredientes que eu vou usar O produto, né? Na verdade Vou utilizar massa AC2 Aquela massa que você senta cerâmica, né? Arga massa, né? E... Smart resina O Smart resina, tá pessoal? Então esse produto aqui Eu posso pigmentar ele na cor que eu quiser Utilizando corantes A base de água E a argamassa Que é um produto barato, tá? Uma argamassa hoje eu paguei aqui De 20 quilos Paguei 30 reais Então vamos ver quantos argamassas Eu vou usar nessa parede E quantos potes de... Smart resina De Smart resina Eu vou estar utilizando, beleza? Então bora pro projeto aí bem bacana Espero que vocês gostem No correio desse vídeo Vou estar mostrando o que eu estou fazendo Qual o projeto Qual o produto Qual a gente aplicar E fazer um efeito Madeira, tá pessoal? Um efeito madeira bem bacana E lembrando pessoal Deixe seu like Seu comentário A gente vai estar respondendo Todos os comentários, tá bom? É isso aí pessoal Seu comentário é muito importante no vídeo Seu like em primeiro lugar, tá? E não esqueça de compartilhar Pros seus amigos E por todos os grupos Que você participa É isso aí, ó E vai ter um projeto bem bacana No canal da Carol, tá pessoal? Aqui no canal da Carol Tá na descrição do vídeo O link do canal dela Então tá empimado a seguir, tá? Vem com a gente pessoal Simbora galera É show papai Bora botar a mão na massa aqui agora Simbora Cê não é obrigado Tchau 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 Tá bom Então aí, pessoal Tem uma limpeza aqui agora Eu acho que vai ficar bacana, beleza? Agora vamos arrancar essas madeiras aí Deixa eu aproximar a câmera do caminho mais fácil Pra vocês poderem acompanhar, beleza? Simbora! Fica a gente Terminando agora de finalizar De arrancar todas as madeirinhas da parede Dá uma escovada agora Tirar aqui, ó Toda a marca de cola aqui Pra gente poder preparar a argamassa E aplicar na parede Já finalizamos aqui a parte da limpeza Tá? Passei a fita ali em cima Como vocês puderem acompanhar A ajudante aí Tá aí? Tá bom E ó Vamos agora, pessoal Preparar a argamassa Lembrando que aqui eu vou utilizar Uma argamassa AC2 Beleza? Modo de preparo Eu não sou muito fera na parte de argamassa Mas vou tentar preparar do meu jeito Que sempre deu certo Beleza? Primeiro eu vou botar aqui, ó A água E jogar a massa em cima Eu sempre faço assim Fica mais leve, né? Pra mexer, tá? Vamos lá Dessa forma aqui, pessoal A massa fica úmida mais rápido E é mais fácil de você mexer Como se fosse mexer no gesso, né? Põe a água e põe o gesso em cima Seria bem mais fácil assim Ao invés de você jogar a massa E ficar mexendo aí na maior loucura Eu faço sempre desse jeito Cada um tem sua bandeira, né? Tá vendo, pessoal? Sem esforço nenhum, ó Com a única espadulazinha Eu consigo mexer a massa, ó Sem esforço nenhum Não tive que bater com o pau Não tive que bater com a máquina Nada disso, tá? Se a massa ficar muito mole Você vai adicionando mais E ela vai endurecendo, ó Depois de ter preparado a massa aqui O que é que eu vou fazer? Vou pegar uma trincha Pra gente molhar a parede Pra que a massa grude legal, né? Fazer assim, ó Tá? Pra aplicar a massa Você faz isso, tá? Que é pra massa Úmida Com a parede seca Às vezes não gruda Beleza? Deixa eu aparecer aqui bem rapidinho Acopera aí Com essa empernadeira, pessoal E a espátula aqui, ó Que nem fosse Aplicar a massa Massa corrida É a mesma coisa Aproxima aqui, cara Olha, pessoal Pegou a massa aqui, ó E vou começar A aplicação Sempre Deixando uma camassa Grossinha, tá? Ó Camada assim Com uns 3 milímetros No mínimo, tá? Tem que ter essa aplicação aí Que é pra refazer o efeito Depois Tá vendo, pessoal? E sem contar Que a argamassa É um produto muito resistente aí Depois de curado, tá? Você pode até Embaçar a sua parede Ter um reboco muito grosso Cedo demais Muito feio Pra até usar isso aqui Como uma massa corrida, tá? Fica bacana também Ó Simples de aplicar Não tem segredo Tá? Olha aí, pessoal Pegar uma vassoura velha agora De piaçado A gente vai tirar Vassoura de piaçado, né? Tá? Pra fazer o efeito Efeito riscado E a própria trincha aqui Então, ó Acompanha aqui embaixo Vou pegar aqui Vindo a maçoura assim, ó Não pode esperar a massa secar Muito tempo Senão Ela fica meia dura, tá? E É a coisa mais simples do mundo Então agora Como isso aqui arranha muito a parede Eu vou vir agora com o pelo aqui, ó A piaçado A piaçado E vou fazer assim, ó Pra desmanchar um pouco O efeito riscado A trincha é só pra quebrar o arrepio, tá, pessoal? Isso é o meu jeito que eu tô fazendo Dessa maneira que eu tô fazendo aqui Já vi alguns vídeos no YouTube usando outro tipo de coisa Mas a minha ideia vem essa aqui, né? Então se a ideia é essa Então vai ser essa mesmo Beleza? Vou botar a calma pra trabalhar aqui agora Vai, Carol Mexe a massa Arrocha aí Pensa aí, pessoal Não precisa botar tanta força pra mexer a massa A dica Bota sempre um pouquinho de água Vai jogando a massa em cima E vai repondo massa, tá? Dessa forma aí você não se mata Mexendo a massa Vou botar a calma pra aplicar aqui agora Vai, Carol Arrocha agora pro oveio Agora tá aplicado Isso, eu já apliquei a parte de baixo Então bora Vai lá Deixa a espátula mais deitada assim na parede Só quase pega na ponta Vai, arrocha aí Vai teu nome Então é isso aí, pessoal Vou botar, continuar aplicando aqui, ó Falta isso aqui tudinho O Carol tá aprendendo também agora Essa parte aí Mas aprendo, né? Tá aí, pessoal O Carol vai aplicando ali Vai aprendendo aí devagarinho, tá? Deve ver ele aprendendo a vida, né? Então, arrocha o nó aí Vamos aplicar em toda a parede aqui Pra depois que finalizar todinho A gente vem com a parte da régua Pra ir fazendo o efeito madeira As divisórias Olha aí, pessoal Já apliquei na massa A massa aqui na parede quase toda Volto a finalizar essa parte aqui Tô sempre passando a vassoura Que nem eu mostrei pra vocês no começo do vídeo E daqui a pouco, quando eu terminar aqui Já vou vir na parte de baixo Riscando, fazendo o efeito As madeirinhas Na horizontal, beleza? Acompanha aí Olha, pessoal Vou medir aqui uma carreira aqui De 10 em 10 E uma carreira aqui de 10 em 10 Depois eu pego a régua De um ponto a outro E risco de fora a fora, tá? Se eu puder acompanhar isso aí Todinho aí Deixa eu riscar aqui Pra vocês poderem entender Olha, pessoal Fiz o risco ali A numeração todinha, tá? De 10 em 10 centímetros 10 centímetros Vai ficar as madeirinhas assim, ó Tá? Primeiro eu vou riscar Na horizontal Depois fazendo as divisoras Na vertical Claro que dessa forma Você não vai ver a boniteza agora, né? Só depois você começar a pintar Deixa eu pedir ajuda da Carol aqui Vamos lá Olha aí Tá vendo, pessoal? Vou continuar assim Até em cima E finalizar as pontas aqui, ó Pra lá Quando for essa parte de divisoras aqui Aí eu volto com vocês Tô usando, ó Uma chave de fenda normal Pra fazer a marcação Depois que secar Eu vou dar uma lixada aí Então eu vou voltar depois Aqui, ó Eu consigo, ó Arrancar Toda a rebarba Aí você vem com a lixa aqui Pra você fazer isso aqui, ó Porque se tiver algum grãozinho altinho Quando você aplicar O produto vai ficar grudado nele Se depois você arrancar Vai ficar marquinha, tá? Fica essa dica aí Então eu vou lixar toda a parede Lembrando Use sua criatividade, tá? O efeito madeira Pode ser pintado madeira vermelha Roxa, branca Da cor que você quiser Beleza? Simbora! Olha, pessoal Vamos pra parte agora Da preparação do produto Que é o Smart Resina Com os corantes Pigmentos à base de água xadrez, tá? É bem simples Tô com um pouquinho aqui Tô com dois potes de resina aqui E um quase seco Vou preparar aos poucos, tá? Vou utilizar esse recipiente aqui, ó Derramar o produto aqui Dá pra observar aí, ó Que tá lá embaixo, tá? Vou usar só esse aqui por enquanto Vou pegar aqui um corante, ó Deixa eu tirar essa tampa aqui Pra facilitar mais o negócio Como assim mesmo? E, ó Vou dar uma xeringada aqui De um todinho, tá? Pronto Frasquinho todinho Agora vamos dar uma mexidazinha aqui Que é bem simples fazer isso Mistura de imediato Já misturou Beleza? E agora eu vou testar aqui na parede Agora pra gente ver E ajudando, ó Caroline Vamos lá, pessoal Deixa eu testar aqui Vai ficar bacana Ó Vai ficar toque Então vou utilizar essa quantidade aqui, ó Lembrando Essa quantidade que você usa aqui Mesma quantidade que eu botei aqui pela metade Eu usei Um frasquinho De corante ocre, tá? Pra fazer o fundo Todinho a parede vai ser pintada assim Beleza? Então vou aplicar aqui Se precisar de mais Vou fazer outra metade Outro corante Xadrez, beleza? Acompanha aí Rapidinho aí Essa parte aqui É onde mais gasta o produto Porque a parede tá seca Depois que eu aplicar Aí sim Eu vou gastar bem pouquinho o produto Por enquanto A parte mais gasta é essa Que eu vou impermeabilizar a parede, tá? Além de eu já ir pintando Eu vou impermeabilizando, beleza? Deixa eu fazer isso aqui no guinho E volto com vocês, ó Olha aí, galera Tamo agora no andamento Agora na parte do ocre Como vocês viram Clicando ali na metade Ali agora A pintora Caroline Ei Pinta demais Em 2200 ela vai pintar Vai, pinta todinha aí Pra nós ver Olha aí, pessoal Caroline e o de Wood Tá ali, ó Tá pintando Finalizando E já tá saindo assim, ó Onde a gente começou aí em cima Foi descendo Tá? Essa parte tá secando Finalizar aí agora, pessoal Pra vir já com o corante Já fazendo o sombreamento Beleza? Então Vamos continuar aí Arrocha, Carol Olha aí, pessoal Já apliquei o corante Ó, gritar Fiz o rabiscado ali Ajudando Tá aí com cara de De cansada E, ó Agora eu vou preparar É, preparar aqui Meio pote também agora De smart resina Com o corante na cor ocre, tá, pessoal? O marrom Ocre não Marrom, tá? Perdão Marrom Dá uma mexitinha aqui, ó Pra ele agora aí Dando uma Um efeito realçado Escurecer mais Que é um pouco mais amarronzado Vamos ver o que vai sair aí Então acompanha a aplicação No muro agora Na parede, né? Novamente Vamos lá Olha, pessoal Vou aplicar aqui agora Vou sombrear assim, ó Fazer esse molhadinho aqui Tá? Em toda a parede aqui, ó Tava puxada A outra Depois que eu fizer Tudo isso aqui assim Esse sombreamento Em todos eles aqui Nas emendias todas Aí eu vou aplicar O marrom Rabiscando Pode ser uma mão Duas de mão Quanto mais de mão Você vai aplicando Mas vai dando Um efeito escurecendo, tá? E por último Vai ser a aplicação Do rejuntos Com corante Preto Com smart resina Da mesma bandeira Acompanhe rapidinho aí Beleza? Pessoal Já fiz a parte Da aplicação do marrom aí Todinha assim Tá? Vai ficar bacana Aqui agora, pessoal Vou fazer uma Arredondando aqui Pegando entre um e outro Dar a volta Na pedra todinha Voltar E aqui no meio Sem aplicar Aí espero secar E depois eu aplico O marrom geral Que essas partes Marronzinha Que foi pintada agora Eu creio que vai dar Um sombreamento Vai dar uma Realçada, né? Então Acompanha aí agora Na aplicação Dando a volta Todinha no tijolinho Aqui, ó Vou vir aqui Dar a volta E volto Aqui no meio Não vou passar agora Aqui no meio Vou passar depois Com a demão geral E se precisar Eu dou duas Demão, né? Olha aí, pessoal Já apliquei agora O marrom Deixei ali uma Pertozinho Só pra vocês verem A diferença ali Tá? Tô aplicando a primeira Demão Do marrom aí Como eu falei pra vocês Apliquei primeiro Um sombreamento Dando a volta geral Apliquei agora geral A primeira demão E eu acho que vou aplicar A segunda ainda Pra dar uma escurecida mais Olha aí, pessoal Projeto finalizado Já aplicado aí Eu creio que tem ficado bacana Agora esperar secar Passar o demão Do Smart Resina Ele em color E depois O rejupe O rejupe Pigmento preto Beleza? Simbora! Olha aí, galera Depois de ter aplicado já O marrom Ficou assim, ó Esse efeito, tá? Ficou bacana Então agora Vamos aplicar O Smart Resina O Smart Resina Agora em color Tá, pessoal? Ó, porque A gente fez o corante Com ele O tempo todo A parede já está Impermeabilizada Com esse produto Mas agora A gente vai aplicar ele Como se fosse um verniz Pra dar um brilho melhor Na parede Eu tô com quase Meia garrafa Porque a gente sobrou ainda Vou adicionar aqui Uns 20% de água E vamos aplicar Duas demão Na parede, tá? Com esse rolo aqui, ó De lã Beleza? Acompanha aí Rapidinho, aí Pronto, velho Vamos lá Olha aí, pessoal Acabamos de aplicar agora A primeira demão Eu acho que é o suficiente Dar esse aspecto De esbrançado Tá? Porque o Smart Resina Quando ele tá Aplicado Ficando que nem um leite Depois que secar Depois de uma meia hora Tá? A gente vai vir agora Rejuntando com a parte Pretinha ali Vai ficar a coisa Pra cinema Então deixa eu esperar Mais uns Uns 20 minutos Aí, meia hora Que é o tempo Que o brilho Começa a aparecer Porque o branco Começa a sumir, tá? Olha aí, pessoal Já estamos finalizando Já a parte do Na parte do rejunte Com o preto Carol tá aqui Pintando, né? Fala aí, pessoal E aí, Carol Tá ficando bacana? Tá ficando top, pessoal Pera aí, Carol Faço só um pouquinho Tá vendo, pessoal A diferença sem rejunte Aqui, ó Como fica neutro E com rejunte agora, ó Como fica bacana É isso aí, pessoal Vamos finalizar aqui Rapidinho aqui agora E pra gente poder Finalizar o vídeo aí Não esquece Você que tá aqui No vídeo até agora, Carol Vai fazer o quê? Você vai ter que curtir Compartilhar E comentar E tu vai estar vendo Todos os comentários Tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal Curte, compartilhe E comenta E se inscreve no canal, tá, pessoal? Nesse canal aqui Tem centenas e centenas de vídeos Beleza? Volto já com vocês Olha aí, pessoal Parede finalizada Acho que ficou bacana Ficou um efeito bem legal Gostado Já? Olha aí, pessoal Que projeto Bacana Ficou Projeto finalizado Rejuntado Aplicado Com a minha ajudante aqui Que foi nota 10 Tá? Carolzinha Beleza, pessoal? Ó, uma intimação pra vocês Segue o canal da Carol Tá, pessoal? E aí, Carol? Pessoal, não se esqueça De seguir o meu canal Deixar o like No nosso vídeo Seu comentário E compartilhar Para todos os seus grupos Então é isso aí, pessoal Tá, intimação, tá? Esse é o segundo projeto Que eu faço Fiz um outro vídeo Há um ano atrás Eu acho Um ano e pouquinho atrás No meu muro Na parte de fora Então eu resolvi Com esse lindo projeto aí É um projeto bacana Onde eu gastei Dois sacos De argamassa De 20 quilos No valor de 30 reais Cada saco 60 reais E um pote e meio Do Smart Resina Então é um projeto Que eu acho Que não chegou Nem a 200 reais O resto foi seu trabalho, tá? Então, tamo junto Espero que vocês tenham gostado Ó Esse projeto aqui, pessoal Tava Assim, ó Assim E agora, pessoal Essa coisa Vem daí, ó Que vocês estão vendo aí Maravilhoso Tamo junto Obrigado pelo carinho Segue o canal da Carol, tá? E curta, compartilha Comenta e se não é inscrito no canal Ambos os canais Se inscreve Tamo junto? Então, é nóis E valeu! É show, papai Chama Valeu, galera!